Wanderly, expressão da música mineira, inspira as crônicas noturnas poéticas com Fabiana Mingoni. Estou podando o meu jardim, estou cuidando bem de mim. Wanderly, cantor e compositor mineiro. Amigos meus, minhas amigas, todos nós somos chamados a ler a lida, a alma, os amores. Revendo a vida, a luta, a entender com calmos valores. Refazer as próprias forças, as fontes e mesmo os fatores. Retomando as fases, as faces, sem esquecer as flores. Um amigo perguntou como fazer para achar o caminho, superando as dificuldades e aprimorando o carinho. Digo sempre que as podas podem ser difíceis e duras, mas são necessárias para superar todas as amarguras. A cura da interioridade é uma missão que permanece. Nestes tempos de mudanças, a gente vê o que acontece. Discernir tudo o que provoca a beleza da eufrosina. Uma meta que permite estabelecer a própria sina. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Legenda Adriana Zanotto